Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Bem-vinda a esse programa transmitido diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília. Hoje aqui a presidente da comissão de meio ambiente da Câmara dos Deputados é a deputada Carla Zambelli. Ela é do PSL de São Paulo. A deputada Carla Zambelli está no primeiro mandato, mas parece que já tem uns cinco ou seis mandatos, porque já lida com bastante naturalidade e articula muito bem no Congresso Nacional, presidente de uma comissão importante do Congresso Nacional. Deputada, é do Senado, mas trata-se de uma mexida política. O presidente tem duas indicações, a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, a vaga do ministro Marco Aurélio, que é o ex-ministro André Mendonça. Como é que será essa negociação? Eu soube que o presidente falou para o André Mendonça, olha, se vira lá. É bem dele, né? Se vira. Se vira. E ele está procurando os senadores, né? É, eu acho que é importante. A gente historicamente vê que nunca, pelo menos que eu saiba, nunca um ministro do STF tenha sido barrado no Senado, né? Eu me lembro, por exemplo, da oitiva do Fachin, que foi muito extensa. Muita gente pedindo para que ele não fosse, que ele fosse vetado pelo Senado na época. Gilmar Mendes foi o campeão de votos contrários até hoje. É mesmo. Que bom que você tem uma memória boa, né? Mas eu acho que tem clima, sim, para aprovar. Não acho difícil. Agora, ainda mais com essa mexida ministerial, eu acho que também devem ajudá-los nessa empreitada. O currículo do André é um currículo muito bom. Então, acho que ele tem todos os atributos que o ministro do STF precisa ter para poder ser indicado. Mas eu acho que o presidente tem uma característica muito interessante, que é, olha, eu indiquei, agora é aquela coisa, vai lá e se vira. E ele não entra, né? Ele não entra. Ele não entra. Muitas vezes, eu já cheguei a perguntar para ele, por exemplo, o que eu faço em um determinado projeto, está na minha comissão, etc. E, assim, todo mundo junto, né? Em reuniões grandes, ele, ó, legislativo se viram vocês. Vocês têm, por exemplo, naquela época... A política não está acostumada com isso. É, político não está acostumado. A gente quer ouvir, né, presidente? Tem gente que fala assim, o presidente colocou a Carla Zambelli na presidência da Comissão do Meio Ambiente e ele soube depois. Assim, para mim fica até ruim falar isso, porque eu poderia dizer, não, o presidente me indicou. Não, a gente votou entre nós ali do PSL. Foi um acordo costurado pelo Vitor Hugo, presidente do PSL, né? Primeira Secretaria. Eu acompanhei. É, e assim, o presidente soube depois que ia ser eu, entendeu? E eu soube no dia que ia ser eu. E soube também que foi coincidência de só mulheres ocuparem as presidências. Foi, super coincidência. Porque já estava acertado que Bia Key seria para... Ela estava, realmente, e eu não sei se teve aprovação ou não do presidente, mas eu sei que ele gosta muito da Bia e a Bia foi unanimidade entre nós, né? Então, como a gente tinha a primeira escolha das comissões, era uma unanimidade entre a gente, mesmo quando ela enfrentou todo aquele monte de gente batendo muito nela, né? A gente continuou dizendo, não, é ela e acabou. Porque perguntavam qual seria o segundo nome caso a Bia não seja aprovada. Não, vai ser a Bia e acabou. Quando a gente tinha a sexta escolha, ia ser relações exteriores e acabou que o PSDB pegou antes de nós, a gente teve um dia antes para poder decidir, tá bom, se não for a relação exteriores, o que a gente vai fazer? A relação exteriores seria para o príncipe? Para o príncipe, isso. Também era uma coisa que a gente tinha bem assentado entre a gente, que o príncipe é uma pessoa que tinha todas as, reunia todas as qualidades para poder ser o presidente das relações exteriores. Quando a gente soube que o PSDB pegaria a sexta escolha de comissões, começamos a pensar, tá, e qual que a gente vai pegar no lugar? Aí queríamos educação, mas educação já tinha meio que ficado para o DEM, né? O DEM ia ficar, ia ser escolhido para pegar. Se a gente talvez atrapalhasse a indicação da educação do DEM, a gente poderia atrapalhar a indicação da Bia na CCJ. Então, era uma série de questões ali que o Vitor Hugo lidou muito bem. Ele é um líder que, sabe, foi líder do governo na Câmara, né? Inclusive, quando você falou no bloco passado sobre ter começado um governo do zero e sem base nenhuma, ele foi a pessoa que construiu pouco a pouco, com muita dedicação e muita paciência, muita articulação, foi construindo essa base sem conseguir oferecer nada. Então, ele não ofereceu demenda, não ofereceu ministério e, mesmo assim, conseguiu construir uma base. Agora, deputada, a senhora, quanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, é um assunto que está muito firme, né, na imprensa. Então, a gente ouve muitas notícias sobre essa área, especialmente aumento das queimadas, o que está prejudicando a imagem do Brasil lá fora. Como é que a senhora vai lidar com isso na sua comissão? A gente já aprovou alguns projetos que devem ajudar na questão das queimadas, o desmatamento, que a gente espera que avance logo. Por exemplo, em relação às queimadas, no ano passado, a gente não tinha aviões em que o governo pudesse contratar para poder apagar os incêndios. Esse ano, a gente aprovou um projeto que aviões que são, no período de entre safra, né, a gente poderia alugar aviões comerciais para poder apagar incêndios. A Força Nacional também está contratando agora 150 bombeiros para atuar nas queimadas, na fase de queimadas que deve começar agora. Então, o governo federal já está trabalhando nisso. Na questão do desmatamento, por exemplo, a gente tem, primeiro, o projeto que aumenta o número de pessoas do SISNAMA. O SISNAMA hoje conta com 2.400 homens do IBAMA. A gente está aumentando esse número para 570 mil homens possíveis na questão de atuar contra os crimes ambientais, porque entra ali policiais militares, bombeiros, policiais ambientais. Então, sim, deve aumentar bastante o efetivo para combater esse tipo de crime. A gente também aprovou medidas, por exemplo, de desburocratização para reflorestamento. Antigamente, até agora, você precisa de um licençamento ambiental para reflorestar. A gente aprovou um projeto para que você não precise mais desse licençamento para reflorestar. Então, sim, a comissão, a gente tem tentado aprovar projetos, tanto da esquerda quanto do centro de direita e que possam ajudar o Brasil a avançar nesse tema. E o novo ministro é um ministro muito tranquilo, tem enfrentado pouca resistência contra... A senhora tem lidado com ele já? Tenho, tenho conversado com ele. Melhorou a relação? Eu acho que melhorou a relação do Congresso, porque ele é uma pessoa... Não tinha resistência contra ele, né? Ele é uma pessoa que lida muito bem com todo mundo. É uma pessoa técnica. O Ricardo, por ter muita opinião, ele acabou enfrentando muita resistência, né? Eu fui uma defensora do Ricardo até o último momento, gosto muito dele, continuo com o relacionamento com ele, é meu amigo. Mas o fato é que muita gente tinha problema pessoal com ele, né? Ele conseguiu passar boiada, tal boiada lá da reunião? Eu acho que outras pessoas conseguiram passar muito mais boi do que ele, viu? Não, não conseguiu, não. Ele, eu acho que ele foi um bom ministro, tentou fazer o possível. A gente pegou um, eles pegaram um ministério desmontado. Foi. O IBAM é já desmontado. Viciado, setorizado, dominado, né? Muito, muito. Agora, por exemplo, esse novo ministro colocou na presidência do IBAMA um servidor do IBAMA. Eu acho que isso também diminuiu um pouco a resistência. E a ideia, quando você pega, por exemplo, 500 servidores do IBAMA que cruzaram o braço e disseram não, a gente não vai trabalhar para o Ricardo Salles, você começa a ver que existe muita politização dentro dessas áreas, né? Dentro desses setores que, de servidores públicos, deveriam estar ali para servir. Eu sempre costumo dizer, nós, servidores públicos, estamos para servir ao povo, independente de quem está no governo. Essa deveria ser a ideia, né? Deveria. Agora, deputada, esse projeto das terras indígenas que passou na Câmara e que está uma discussão danada, os índios não gostaram, teve inclusive aquele confronto no Congresso há algumas semanas. Essa situação pode prejudicar ainda mais o Brasil lá fora, na sua avaliação? Eu acho que não, porque eu recebi diversas cooperativas, até uma cooperativa que representa 72 mil índios, só uma das cooperativas, e que aprovava o projeto. Você disse que o projeto é bom, muitos índios querem a possibilidade de ter liberdade econômica, eu até apresentei um projeto a pedido deles, só focado em liberdade econômica dos índios. Esse projeto, ele vem ao encontro de muitos interesses indígenas. Só que o problema é que existem índios que não querem mudar. O que esse projeto fala é o seguinte, olha, para quem não quiser mudar nada, ok, você continua com a mesma cultura que você quer, mas... Dê a oportunidade dos índios que querem se desenvolver para se desenvolverem. Eu acho que ainda existe alguma dúvida ali em relação ao marco temporal que precisa ser discutida, mas em geral, aqueles índios que estavam ali, os que deram a flechada, etc., eles não sabiam nem sequer o que eles estavam fazendo ali. Muitos foram usados e muitos são usados. Usados por quem? Existem movimentos ali dentro da Câmara de Esquerda que não querem que os índios avancem. Eu estive com comunidades indígenas que falaram, deputada, a gente quer poder ter educação, a gente quer poder se desenvolver, a gente quer poder plantar. Hoje, por exemplo, se o índio quiser plantar e quiser, por exemplo, fazer um silo na sua comunidade, ele precisa estar ligado a uma cooperativa ou alguma associação porque ele não pode buscar crédito, porque a terra não é dele, né? A terra é da União. A terra é da União. Agora, não é perigoso, por exemplo, plantar não, mas garimpo, por exemplo, em área indígena, que é uma coisa que até o presidente Bolsonaro uma vez já falou que gostaria que fosse assim. Isso não é muito perigoso? Uma vez que a gente tem aí verdadeiros bandidos atuando nesses garimpos, que acabam transformando os índios em reféns e vão lá usar a terra indígena. Isso não é muito perigoso? É muito perigoso. O problema, sabe qual é, Denise? É que já existe, já acontece. Os índios são feitos de escravos. Mas então não é liberar, é combater essa... Mas é que hoje é ilegal, né? Não, é reglamentar. Hoje é ilegal. Então, hoje eles fazem, sabe o quê? Eles vão na terra dos indígenas, dão um litro de cachaça para o índio... Vai lá no Xingu, o rio Xingu está todo predado. Mas isso não deve ser combatido em vez de dizer, ah, já que é assim, deixa garimpar? Não, o problema não é deixar garimpar. O problema é que você tem que regulamentar para poder o índio saber qual é o seu direito e quais são os seus deveres. Hoje ele não tem nem direito nem dever, ele não pode fazer. Então, como ele não pode fazer, ele é ilegal, então ele é tampado ali e muitas vezes a troco de banana, a troco de uma garrafa de uísque para o índio, entendeu? E o índio fica sem nada. Esse raciocínio também não valeria, então, para a liberação das drogas, uma vez que há uma verdadeira bandidagem aí agindo com drogas, então quer dizer que tem que liberar as drogas também? Libera garimpo, libera droga, libera tudo? Não, porque o garimpo não mata, né? Assim, a venda de ouro... Não mata imediatamente. Não mata imediatamente. Não mata imediatamente. Pelo amor de Deus. Não, mas por exemplo, não mata... O mercúrio que eles usam no garimpo acaba com o solo, acaba fazendo isso. E vou te falar uma coisa, mercúrio, o que a gente está passando de mercúrio, que vem da Venezuela e que está contaminando o Brasil, porque é feito garimpo lá na Venezuela, e garimpo aqui, que é usado mercúrio aqui. Então, assim, se você tiver regulamentado e tiver fiscalização, se a gente tiver 570 mil homens na fiscalização de crimes ambientais, né? Se a gente conseguir passar esse projeto, você vai ter gente suficiente para fiscalizar o uso de mercúrio no garimpo. E quanto tem hoje fiscalizando? 2.480. Deputada, nesse projeto aí também, um dos principais pontos, talvez, seja a transferência da competência de demarcação de terras indígenas do Executivo, né? Do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional. Por que que é pior? Eu acho até que poderia ser o melhor, não? Aí você vê, hoje no Executivo está o presidente Bolsonaro. Sim, ele não vai demarcar terra nenhuma. A gente poderia dizer, não, então continua no Executivo, até porque eu, por exemplo, acho que o presidente vai ser reeleito ano que vem. A gente pode entrar nessa discussão, mas, por exemplo, nós acreditamos que o presidente vai ser reeleito. Então, a gente poderia dizer, falar, não, vamos continuar deixando no Executivo. O presidente falou que não vai mais demarcar. Agora, eu acho que é mais justo que seja no Congresso Nacional, porque você tem... É mais complexo, né? É mais complexo. Mas eu tenho a impressão que todas as terras demarcáveis já foram, né? Já foram. A gente tem 14% do território nacional demarcado para os índios. Mas a reivindicação de novas terras? Eu não recebo reivindicações de novas terras. Nós temos 900 mil índios. Nem todos eles vivem na selva. Muitos estão vivendo na cidade. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Há que são 200 milhões, 212 milhões de índios, né? E há quem diga também que é muito menos, porque hoje o índio é autodeclarado, né? Eu, por exemplo, ruiva, se quiser autodeclarar indígena, eu posso. Mas pode. É. É que, aliás, há um problema grande das cotas, né? Em relação a isso. Muita gente se autodeclara e aí depois é um problema danado, porque a pessoa ganha a vaga e não era bem daquela etnia que poderia ter. E não deveria ser cota por cor ou por... Deveria ser por faixa social. As pessoas que têm dificuldade social, que socialmente não tiveram condição de entrar numa escola boa, tivessem possibilidade de entrar numa faculdade. Mas isso também deveria ser temporário, não eterno, né? A gente deveria melhorar a educação para poder garantir o acesso. E não garantir o acesso via cota. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em dois minutos com a deputada Carla Zambelli, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Não sai daí que ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti